Olá amigos, aqui quem eu vou falar é Patrícia Martins, mais um vídeo do canal Apaixonados por Cinema. Falar do filme O Grande Dragão Branco, ele é um filme espetacular de 1988, conta a história do Frank Dux, um lutador de Jiu-Jitsu e Muay Thai. É um filme que conta a vida desse lutador, que vai lá lutar lá na Ásia. É um filme que relata fatos verídicos. Quem fez o papel do Frank Dux foi Jean-Claude Van Damme, um ótimo filme, um grande sucesso do cinema. Em 1988, O Grande Dragão Branco, lançado na época em VHS pela America Video, um grande sucesso do cinema. O filme é uma grande produção da Cano, um ótimo sucesso para quem gosta desse filme de ação, de aventura, até esse filme de luta, O Grande Dragão Branco, com Jean-Claude Van Damme, fatos verídicos, uma ótima produção. E para quem gosta desses filmes, desses sucessos do passado, Jean-Claude Van Damme marcou muita história, um grande aço do cinema. Quem já viu, assistiu várias vezes. Eu cansei de assistir muito bom filme. Baixo forçamento, mas de grande bilheteria. E mais uma coisa, marcou o início da carreira de Jean-Claude Van Damme, do nome dele. Até que disse que, na verdade, Frank Dux, verdadeiro, não do cinema, que o Jean-Claude Van Damme fez o papel, ele disse que foi criticado e disse que muita gente alegou que era mentira o que ele contou, e tanto é que o filme é em fatos verídicos, fatos reais. Um grande filme. E para quem gosta de filme de luta, é bom que inspira a pessoa para fazer luta e tal. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Esse aí é o filme O Grande Dragão Branco, de 1988, com Jean-Claude Van Damme. Meu nome é Patrício Martins. Satisfação enorme. Vamos falar mais sobre cinema. Se inscreva no canal, ative o sininho. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. O canal é novo. Apaixonados por cinema. Eu coleciono VHS, coleciono DVD e Blu-ray também. Conto com você. Vamos continuar falando sobre cinema. Tem vários filmes que eu vou falar ainda. Gangs em Nova York eu quero falar. Muitos filmes eu vou falar ainda. Eu vou falar do filme Exterminado do Futuro 2, com Schwarzenegger. Uma ótima produção. Record de militeria. Um grande dragão branco, com Jean-Claude Van Damme. Fique ligado no canal Apaixonados por Cinema, o canal do Patrício. Vamos continuar falando mais sobre cinema. Seriado também. Estou falando muito sobre séries. Tem uma série boa que eu quero falar sobre O Justiceiro também eu vou falar. Muito boa essa série. Ah, e lembrando o filme do Jean-Claude Van Damme. Foi feito na Ásia, tá? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E até lá para falar mais sobre cinema. Na atualidade, o que eu vos falo é Patrício Martins. Fique ligado no canal. Um forte abraço. Um forte abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto